Bom, um encontro muito esperado. Tentou-se em dezembro, antes mesmo da posse, se o Lula pudesse ir para os Estados Unidos, não houve agenda. Tentou-se janeiro, mas talvez até tenha sido bom que ele não tenha ido, porque já pensou-se no dia 8 de janeiro, com aqueles acontecimentos, que, aliás, hoje faz 30 dias, o Lula estivesse fora do país. Bom, a verdade é o seguinte, há uma vontade e uma expectativa grande para o Biden para receber o Lula. Mais do que vontade e expectativa, ele está precisando receber o Lula. Você lembra, ano passado, antes do Lula virar presidente, acho que foi ano retrasado, ele estava fazendo uma turnê na Europa, o Macron ligou para ele e falou, vem cá, rapaz, quero falar com você. Foi recebido como chefe de Estado. Naquele momento, o Macron estava indo para a reeleição. E estar ao lado do Lula passaria um sinal para a sociedade francesa que, olha, eu tenho um amigo que é progressista, né? O Biden vive hoje um momento, ele está coçado pelo Trump. Eu, nessa altura, nem sei se será o Trump mesmo que vai enfrentar o Biden. Tem outros caras mais nativa e poderosos dentro dos republicanos. Mas, de qualquer forma, a direita está muito ativa lá. E estar ao lado de Lula, que ele mandou um recado com a embaixadora nova de Brasília, Lula não é um líder regional na América Latina. Lula já é considerado pelos Estados Unidos um líder global. Bom, isso não é novidade. Nós estamos falando, quem nos acompanha, estamos falando há muitos meses. O mundo estava aguardando a posse de Lula. E a posse de Lula, dia 1º de janeiro, alterou, está alterando o quadro geopolítico mundial. Aí, Gustavo, você é jornalista, eu não sou. Mas, mesmo os jornalistas, você só pode especular qual vai ser a pauta de sexta-feira. Eles não divulgaram assim, mas a gente arrisca opiniões, arrisca palpites. Então, a pergunta, antes de discutir o que eles vão conversar, a minha pergunta é o seguinte. É possível o Lula ser cooptado e ficar totalmente subordinado à ordem imperialista dos Estados Unidos? Não, isso não é possível. Até porque, também tenho falado, o Lula de hoje é um Lula mais maduro, mais capacitado do ponto de vista de chefe de Estado e mais progressista, para não usar o termo, mais de esquerda. Ele tem dado grandes demonstrações aqui de enfrentamento ao mercado, inclusive, no Brasil. Bom, então, a segunda pergunta, ele poderá ser influenciado pelo Biden? Também acho muito difícil. O que eu reconheço é que o Brasil está em disputa. Está em disputa sempre pelos Estados Unidos, que consideram o Brasil parte do seu quintal. Ainda consideram, mas já não é mais. Mas está em disputa porque nós somos membro do maior bloco no mundo hoje, em torno de 40% do PIB da Terra, que é o BRICS, que vai crescer, que vai se fortalecer. Circulou aí a informação que a presidente Dilma seria presidente do Banco dos BRICS. que eu não tenho essa confirmação, não acho que seja um cargo que esteja à altura da presidente Dilma, mas, enfim, se for também, vai fortalecer ainda mais esse banco. Seria bonito, né, Lejane? Seria bonito. É o banco que vai fazer frente ao FMI e ao Banco Mundial. É o Banco dos BRICS, criado, aliás, na gestão dela na nona conferência dos BRICS em Fortaleza, em julho de 2014, naquele ano. Essa decisão foi uma decisão que foi um tapa na cara do imperialismo. Eles não aceitam que países como Brasil, Rússia, Índia e China tenham o seu próprio banco.